Chegou aquele momento! Vocês estão gostando desse novo ar que eu tô de branco, tomei o nosso lar? Vocês acham que tá bom? A luz ali no fundo que não dá pra ver porque tá estourado. Gente linda! A gente vai ter hoje um Diego Responde. Eu fiz essa pergunta lá pra vocês no Instagram. Fiz um post e vocês me mandaram várias perguntas. Tanto no post do Instagram quanto na comunidade aqui do YouTube. E eu vou responder essas perguntas. Eu vou tentar responder todas ou quase todas. Porque eu recebi muita coisa. Se eu não respondi a sua, tenha calma. No próximo Diego Responde, fala assim... Eu sou desgraçado, respondem a minha pergunta. E eu prometo que eu respondo. E let's go! Começando pelo Instagram. Aidan Carvalho. Como foi ou como é a sua experiência entre o HIV e a autoestima? Me refiro à questão de estética mesmo. Nossa, que pergunta boa! Isso é muito interessante porque o HIV mexe com a nossa questão de autoestima. Fisicamente, eu tento ficar mais ativo. Pra ter sempre uma boa saúde. Mas também pra me sentir bem com o meu corpo. Vamos falar aqui a verdade. Já que estamos só entre nós. Eu tenho uns problemas bem sérios com a minha questão da minha autoestima estética. Tem partes no meu corpo que eu não sei lidar. Que eu não gosto. E isso se transforma num bicho gigantesco na minha cabeça. Eu tô tentando trabalhar isso. Mas é um assunto bem delicado pra mim. Eu tento sempre fazer os meus exercícios. Nesse período de quarentena tá difícil. Mas eu tô fazendo os meus treinos de alta intensidade todo dia. Ou às vezes eu dou um diazinho de folga. Mas eu sempre costumo fazer os exercícios. Mas a questão da autoestima não é tão fácil. É uma luta diária, assim. Eu tenho que ficar sempre puxando e me reconectando. Eu tenho questões de inseguranças muito grandes com o meu corpo. Digo Borges, o que te deixa interessado em um crush? Uuuuh! Inclusive o Rodrigo me mandou um presente tão lindo. Olha isso. Não é de morrer de amor. E eu fiquei completamente louco. Eu não sei se eu tenho uma receita ou uma fórmula, não. Mas tem algumas coisas que pra mim são essenciais em terem um relacionamento. Eu tenho problemas sérios com pessoas que têm muita certeza de tudo. Certeza sobre o mundo. Certeza sobre como se relacionar. O que é certo, o que é errado. Porque eu costumo ser muito flexível em relação às minhas certezas. As minhas certezas também podem me trair. Eu sempre acho que maleabilidade é uma coisa legal. Eu gosto muito de gente bem-humorada. E eu acho que tá disposto a evoluir. A se desconstruir nesse período todo que a gente tem vivido. Acho que essas são as questões essenciais, assim. O Lucas perguntou... Qual ator ou atriz nacional e internacional te inspiram? Olha, nessa nova geração, eu acho que Fábio Porchat, inclusive eu tô vendo a série dele Homens, é maravilhoso. Ele é um ator maravilhoso, mas ele é um roteirista que... Nossa, é maravilhoso. Fábio Porchat, Gustavo Mendes. Inclusive eu fiz umas lives aí com o Gustavo. Olha, olha. Desculpa o prazo, desculpa. Marília Pera, dona Marília Pera, me perdoa o atraso. Eu, eu... Eu, infelizmente, eu tive problemas. Dona Marília Pera, não tenho nem o que falar aqui. Desculpa o atraso. Eu tenho que postar aqui. Aqui a gente fez junto. Paulo Gustavo, Eluísa Perissengre, Ed Guimarães, Mônica Martelli. Eu acho que esses atores comediantes conquistaram um lugar muito incrível hoje em dia. Em que eles fazem humor de uma maneira totalmente diferente do que a minha geração viu dos anos 90. E ainda bem que passou aquela fase, porque o humor dos anos 90 era extremamente problemático. Ah, internacionais, óbvio, né? Eu sempre vou voltar nisso. Bette Midler, Bette Davis, Katie Winslet, Robbie Williams. Enfim, tem uma galera aí que eu gosto. Parque JMN Underline. Em que pessoas você se inspira para fazer os seus vídeos e seus figurinos? Depende muito. Às vezes os figurinos e as roupas que eu faço vêm muito de coisas que eu estou consumindo. Eu tô fazendo agora uma blusa meio assimétrica e é meio que um kimono. Que eu me baseei em uma roupa que eu vi no Making the Cut. Que é o novo reality show da Heidi Klum e do Tim Gunn. Então é muito o que eu tô vendo agora. É muito do universo que eu tô bebendo agora. Mas eu sempre tô olhando o Instagram aí, fuçando. Por exemplo, no último vídeo aqui do canal, o vídeo da Disney na quarentena. Eu fiz uma coisa que eu não tinha feito antes. Que é, alguns dos personagens, tipo Megara, Cinderela. Eu não pensei no figurino antes. Eu pensei no cabelo e na maquiagem básica. Mas não pensei no figurino. Porque antigamente eu deixava tudo muito organizado e tudo pronto. Eu gostei muito desse resultado. De na hora ali de estar maquiado com o cabelo, com tudo. Ali decidir qual era o melhor figurino, sabe? Faz parte de um desapego assim que eu tenho tentado trabalhar e que foi muito legal. Fê Underline Biano. O que você espera do futuro e o que te motiva a viver? O impeachment do nosso presidente. Sir Lene 37. Estive com meu primo, que amava muito. Também com HIV. Mas ele não quis o tratamento e há 12 anos nos deixou. Como você encarou e lida com isso? Beijos, tô amando seus vídeos. Ai, só linda. Ai, é uma pena, né? Porque parte dessa rejeição ao tratamento tem muito a ver com o estigma que o HIV traz. O tratamento hoje, ele é muito eficaz. E efeitos colaterais são mínimos. Óbvio que isso depende muito de pessoa pra pessoa, mas é uma pena. Eu já ouvi casos de algumas pessoas que resolveram não se tratar. E me dá um aperto no coração. Porque se tratando direitinho e tendo os cuidados certos, uma pessoa soropositiva consegue ter uma vida normal, né? Então é uma pena. O Guilherme pergunta. Bom dia, Diego. Sei que a pergunta é polêmica, mas você acha que homens cis que não querem ter um relacionamento amoroso com homens trans, bi ou gay é um direito ou preconceito? Ai, Guilherme, que pergunta ótima. Cara, eu sempre entro muito nessa pira, assim. É um lugar que eu constantemente tô revisitando. Eu acho que existe, sim, uma questão de gosto. E acho que cada um tem o direito de querer se relacionar ou não com alguém. O problema está em, primeiro, quando você transforma esse gosto em discurso de ódio. Então uma coisa é você não querer ficar com uma pessoa trans. Outra coisa é você falar que uma pessoa trans é... Enfim, né? Não vou nem dar exemplos aqui de coisas horríveis que pessoas trans escutam. Tem isso. E eu acho que tem um outro lugar que é... A gente precisa entender de que todo mundo tem o direito de não querer ou não ter interesse em se relacionar com uma outra pessoa. Mas até que ponto isso não é construído? Até que ponto isso não é uma construção social que simplesmente faz com que a gente não enxergue os outros como uma possibilidade de relacionamento. Não sei. Eu não tenho uma resposta absoluta pra isso. Eu acho que pode ser gosto, sim. Mas eu acho que constantemente também é colocado com discurso de ódio e com falta de olhar pro outro com um pouco mais de empatia. Jack Silva, você pretende adotar filhos? Não sei, Jack. É uma ótima pergunta, mas eu realmente não sei. Hoje eu tenho um olhar muito diferenciado sobre relacionamentos, sobre casamentos. Sobre filhos, sobre família. Eu não sei mesmo. Lu Andrades. Lindo. Qual momento que existiu na história que você voltaria no tempo para ver de perto? Eu não sei. A história é uma coisa que me fascina muito. Eu tenho muita vontade de voltar nos tempos medievais. Eu provavelmente seria queimado vivo, porque eu seria uma bruxona. Tem um lance na Revolução Hippie que eu acho muito bonita. E eu não tô falando da questão do amor e do... Apesar de eu achar isso interessante. Mas tem uma questão de liberdade. De desconstrução de corpos. Que eu acho... Ali eu acho que eu gostaria de estar. Acho que me faria bem. Tega de cacau, tem que hidratar o lábio, gente. Aqui em São Paulo tá frio? Vai parecer que eu comi um pedaço de gordura de picanha? O resto do vídeo. Vocês não se importam, né? Kenny Underline Jr. 13 pergunta... Qual personagem de filme você interpretaria em uma nova versão e por quê? Gente, vocês querem me matar. Que perguntas boas. Eu não tava preparado pra essas perguntas boas, não. Eu tenho vontade de participar de alguma coisa do Stephen King. Eu gosto muito da obra dele pro cinema. Acho que tem coisas muito boas, tem uma coisa meio... Inclusive, o período que a gente tá vivendo hoje, dava pra ser facilmente um filme do Stephen King. Depois eu vou fazer um vídeo explicando por quê. Não consigo pensar em nenhum personagem. Até porque eu não gosto muito de idealizar personagens. Eu gosto que os personagens venham e aí a gente olha pra eles a partir da chegada deles na nossa vida. Ai, que poética. H.H. Fernandes. O que você diria para o Diego de 18 anos? Eu acho que eu diria pra ele se importar muito, muito, muito menos com os outros. Eu diria pra ele acreditar no taco dele. Ele é muito maior do que ele imagina. E que ele não é burro. Engraçado. Eu tava lá vendo louça ontem e eu lembrei que eu tive uma conversa dessa com uma colega minha. Eu devia até 18, 19 anos. Eu lembro de falar pra ela falar assim, eu me sinto meio burro. E eu lembro de ter essa sensação. De me sentir um cara burro. E eu não sei se era porque eu ainda não tinha descoberto a minha inteligência artística ou aonde eu me encaixo e pra que eu me encaixo. Mas eu me senti um cara muito fora, assim, com pouca inteligência mesmo. O Alan Nucci. Lindo. Perguntou. Os personagens do Crises de Família tem toda uma produção. E como tem, menino? E devem tomar muito tempo. E como tomam? E a vaidade do Diego? Te toma um tempo demorado, rápido ou um meio termo? Eu sou vaidoso, mas isso não me toma muito tempo. Eu tenho até pensado em como desconstruir um pouco disso na minha cabeça também. Porque o nosso universo masculino, ele é muito limitado, né? É uma brusinha, é uma calça, é um negócio. E eu tenho começado a gostar da ideia de explorar outras coisas. Então saia, usar vestido. Tem coisas, esse making the cut. Tem alguns designers que fazem roupa sem gênero. Isso é tão interessante porque você vê meninos com vestido. É o meu próximo passo, assim, abrir mais o leque pras minhas roupas. Inclusive eu tô fazendo uma roupinha que é bem alternativa e eu tô gostando do resultado. O Lucas Felipe Lara pergunta Hoje você prefere contar para o crush sobreviver com HIV em qual altura do rolinho? Já foi diferente? Alguma experiência que te marcou? Lucas, é... Boa pergunta também, viu menino? Na verdade, assim, eu tenho a minha sorologia exposta publicamente, né? Então a maior parte das pessoas que eu me relaciono já sabem sobre isso. Mas eu sempre conto de cara. Desde quando eu me descobri sor positivo, eu fiz um trabalho na minha cabeça que... Eu sempre falo que você só tem que contar se você quiser contar. Você não tem obrigação nenhuma de contar. Mas eu prefiro contar porque pra mim já faz mais sentido. No começo do contato com o crush, em que eu falo... Oi, meu signo, minha idade, eu sou sor positivo. Eu realmente faço questão de jogar sem tanta importância. Porque o HIV, né, é parte de quem é o Diego, mas não é o Diego na sua totalidade. Então eu realmente deixo isso contado desde o começo e da maneira mais leve possível. E agora para as perguntas da comunidade no YouTube. Aline Ferreira. Que você é super talentoso, nós já sabemos. Linda, obrigado. Mas a pergunta é... A quarentena está fazendo aprimorar ou descobrir algum novo talento? Se sim, qual? Aline, eu tô gostando mais de cozinhar. Eu amo doce, eu adoro açúcar, então eu tenho me aventurado. Ontem mesmo eu fiz um bolo de cenoura, bolo mesmo, de liquidificador, né? Porque calma. Mas deu super certo. E eu acho que não tem nada que eu tenha descoberto de super novo. Até porque eu sempre fui muito ligado com as minhas habilidades artísticas, assim. Eu sempre tentei explorar. Tem várias coisas também que eu já tentei explorar e descobri que não é minha praia. Bismarck Fox, lindo. Diego, seu lindo. Acompanho o seu canal e fico indignado de como você ainda não explodiu no YouTube. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Minha pergunta é... Você está com medo desse Covid-19? Me manda um beijo, um abraço. Bismarck, beijo, abraço. Então, eu não tô com medo do coronavírus. Eu tenho lidado de uma maneira assim. Ter o coronavírus é uma possibilidade grande. Então, o que eu faço pra isso? Eu cuido bem da minha alimentação, da minha imunidade. Eu cuido do meu corpo. Porque se eu tiver o coronavírus, o que vai me fazer lidar com ele de uma maneira assintomática, ou seja, sem sintomas, é a minha imunidade boa. E é dessa maneira que eu tenho lidado. Miguel Gur. Em relação ao HIV, como você se comporta em frente ao crush que não entende muito bem a sua patologia? Você acha que o crush não quer ficar com você por causa da sua patologia? Ele é um boy lixo? Quais as características que você avalia em um crush? Já falei sobre as coisas que me interessam no crush no começo desse vídeo. E olha, eu já passei por uma situação assim. Eu já falei que era soropositivo, a pessoa ficou balançada, mas ela falou Você me ensina? Você me explica? Isso é uma coisa. Agora, se a pessoa já automaticamente me recusa ao saber que eu sou soropositivo, é um boy lixo, é uma pessoa desinformada e é uma pessoa preconceituosa. Então, eu não tenho interesse. Next! Gabriela Bissinger. Olá, Diego. Como está a sua saúde mental nessa quarentena? Tá ótimo. Aumentou a frequência com que você fala com seus pais e amigos? O que você está fazendo para ocupar a mente? E se não for uma pergunta muito indiscreta, como está a sua saúde financeira, sem poder executar espetáculos nem outros projetos presenciais? Espero que esteja tudo bem em ambos os aspectos. Um grande abraço. Gabiça, linda. Obrigado pela pergunta. Então, a minha vida não mudou tanto por conta da quarentena. Eu trabalho muito com edição de vídeo, vocês aqui já sabem. Eu edito para o canal da Nina, o Sonina mesmo. Eu edito para o canal da Bella Wilde. Eu edito para alguns canais do YouTube. E edito para algumas outras pessoas. E esse trabalho, ele sempre foi um home office. Eu sempre editei de casa. Eu também dou aula de teatro musical com o Victor, né? E a gente continua dando a nossa aula online. Então, nesse sentido, o online é o que me salvou. Sobre a saúde mental, é aquilo, né, gente? Tem dias que são melhores, tem dias que são... Tem dias que são melhores, tem dias que são mais difíceis. Mas faz parte, tudo vai passar. Tento levar da melhor maneira possível. Vlog fala curioso. Qual foi a reflexão mais importante que você fez na sua vida? Eu lembro claramente de ter uma reflexão, de ter uma epifania, depois de toda a minha situação com o HIV. Que eu entendi que o problema no HIV, em termos práticos, não estava em mim. E estava no olhar que os outros teriam por mim. Então, assim, se eu estou bem de saúde, de emoção, de tudo, e os outros não enxergam isso, o problema está lá fora. Óbvio que também, né? A gente vive em sociedade, então não é tão simples agir como se lá fora não existisse. Ele existe. Mas entender que como os outros me enxergam é problema deles, gente. Eu não tenho como mudar o como os outros me enxergam. Então, no fim, acho que a maior reflexão é essa. Entender quem eu sou de verdade e o que eu posso fazer pelas coisas que eu acredito. O que é externo não depende de mim. Felipe Menezes, ai, fez... Fazer como a Xuxa fez com a Ivete. Conta sobre a Regina. Ai, gente, Regina Duarte não tem a mínima condição, tá? Eu vou dizer isso de uma maneira muito clara. Porque esses dias vieram falar comigo sobre Regina Duarte, e falaram o seguinte questionamento. Ah não, mas armaram uma emboscada. Ela foi pega de surpresa. Independente de ser uma emboscada ou não, a Regina Duarte errou ali em milhões de aspectos. Ela minimizou o coronavírus. Ela cantou música pró-ditadura. Ela minimizou a ditadura militar. Então, assim... Ela pode até ter sido pega em uma emboscada, mas isso não justifica todas as outras atrocidades que essa mulher falou. Continua a pergunta do Fê. Brincadeiras à parte, se você pudesse conhecer qualquer parte do mundo agora, qual seria o seu top 3? Tenho muita vontade de conhecer a Itália. Existe uma fantasia na minha cabeça que é o Sob o Sol de Toscana, que é um filme que eu amo e eles pintam a Itália como se fosse... Ai, mas eu tenho muita vontade de conhecer Nova York, por motivos de Broadway. Tenho vontade de conhecer uns lugares tipo Escócia, Irlanda, uns lugares meio diferentões, assim, sabe? Leandro Yuki. Você gosta de animes de... Se sim, quais? Leandro, apesar dos meus olhos puxados, eu tenho muita pouca proximidade com animes. Eu lembro de gostar de Sakura, inclusive, ficar aqui entre a gente, mas eu descobri que eu era gay pelo crush que eu tive com o Shoran, o amigo da Sakura. Então, assim... Pokémon eu gostava, mas nunca foi... Agora eu tenho começado a me interessar por esses filmes, a viagem de Hiroto eu ainda não assisti, preciso assistir, mas eu não tenho um grande conhecimento de animes, não. Graça Silva. Para você, qual o hábito mais chato das pessoas? Ai, eu tenho um pouco de preguiça de gente que reclama. Eu sou uma pessoa reclamando e eu tenho tentado trabalhar isso, eu tenho tentado tirar um pouco disso, porque eu acho que a reclamação, ela é super necessária em alguns momentos, mas quando a gente sente só reclama, reclama, a energia não flui, a gente fica num lugar de só reclamar e só falar mal e acho que não ajuda em nada. Vitória Valadares. O HIV pode agravar a infecção pelo coronavírus? Se a pessoa for indetectável, tiver com a imunidade alta, ela não é um grupo de risco, só por ela ser soropositiva. Canal do Di e Vol. Qual o seu maior sonho na vida? Ai... Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem, uma viagem tipo com a minha mãe, assim, pra um lugar distante, sabe? Pra eu ficar, tipo, eu e minha mãe, assim, num final de semana. Eu tenho vontade de conseguir me sustentar financeiramente e ajudar a minha mãe. Agora foi dia das mães, eu fiz uma homenagem pra ela, que eu coloquei aqui no canal. E eu, cara, eu queria muito poder, tipo, proporcionar várias experiências e coisas à minha mãe, sabe? Esse seria um sonho, é, tipo, poder realmente ter uma base financeira que me permitisse fazer várias coisas incríveis com a minha mãe. Ângelo Jerônimo. Você acredita em alma gêmea? Ai, Ângelo, eu não sei não, sabia? Já acreditei. Hoje eu não sei se eu acredito mais não. Acho que não. Eu tenho uma visão muito peculiar sobre relacionamentos, tá? Eu não acredito em amor pra vida toda, então acho que eu não acredito em alma gêmea. Pra mim, um relacionamento, ele é delicioso e ele tem que durar o tempo que ele tem que durar. Eu acho que é natural que as pessoas mudem, acho que é natural que as pessoas se desinteressem, acho que isso pode ser consertado, acho que isso pode ser reacordado, dependendo das pessoas que estão no relacionamento. E eu tenho um problema seríssimo com moralidade, com esse conservadorismo, que eu nem sei, não tô nem falando desse conservadorismo político que a gente tá vivendo, tá? Até porque pra mim isso não é conservadorismo, isso é doença. Eu tenho muitos problemas com essa visão heteronormativa que foi imposta pra gente desde sempre que éramos crianças, e ver que tem muitas pessoas héteros, gays, bis, trans, tão tentando encaixar nesse molde, que tão batendo com a cabeça na parede e sofrendo porque eles não cabem nesse molde. Eu entendi que o modelo de relacionamentinho, pra vamos ficar juntinhos, pra depois casar, depois ter uma família, eu não sei se isso serve pra mim. E eu não sei mesmo, eu não tô falando que não serve. Eu tô falando que daqui a três anos, a um ano, eu posso virar e falar assim, Ah, acho que eu tava errado sobre isso. Vou tentar me relacionar, vou tentar construir uma família, casar, ter filhos. Ter isso como uma regra me deixa angustiado. Acho que a gente tem que aprender a ser feliz sozinho. Eu não quero alguém que me faça feliz, eu quero estar feliz e dividir a minha felicidade com alguém. Até porque se não der certo, e eu acho que a gente tem que olhar pro se não der certo, não como um fracasso. Se não der certo, eu vou sofrer, vai ser difícil e tal, mas tudo bem. Eu não dependo daquela pessoa pra sobreviver, entende? Muitas pessoas não concordam com isso e tudo bem, mas tem muita gente que tá travada num pensamento antigo que sofre por tentar manter esse tipo de tradição e não conseguir ver que existem outras possibilidades. Ai, falei muito! Gente, esse vídeo vai ficar imenso, eu tô ferrado pra editar. Diego do futuro, você me desculpa, tá? Não, eu não desculpo. Assim que tiver mais Diego Responde, eu vou estar sempre postando e perguntando pra vocês o que vocês querem saber. beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau!